Depois da manhã, quando eu soltar só meu cartão, eu nem vou ficar soltando na região, aí você vai me dizer que é que eu vou ter que ser um cartão. Ô, tia! Como é? Vai o quê? Mas não vai atalhar não, né? Não, é ele, os cartões... Aí traz a redinha de pegar peça, não. Ei, mas os cartões é tudo difícil que o cartão vai correr atrás? Não, se ele não o tatuou atrás da grota, nós já deixamos embora, o cartão ficou bem rasinho e nós deixamos o tatuinho embora. Eu aposto que não se der nele, amanhã, depois da manhã, ele não chega nem na pedra que os cachorros botaram ele bem rasinho. Essa teima ralhona, já faz uma hora, viu? A tristeza aí, não quer saber, não? Vamos mais 50 aqui nesse cordão de pedra, se der, não tá tudo aqui pra ele não perder? Não, aí o caralho! Vamos lá, vamos! We're out. We're out. We're out. Apa? Ai, Depois. Ai, semong써 por quê? Eu amo você!